Olá Brasil Tudo bom? Vou esperar uma galerinha entrar Oi, 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 oi Bom, já tem uma galera já 8, 9, whatever mil pessoas Estou fazendo essa live Porque hoje é dia do fã Então é o dia de vocês Vocês me dão muito amor sempre, muito carinho Vocês sempre se dedicam muito Então eu acho que eu tenho que retribuir Então hoje eu vou dar uma ligadinha Para as pessoas e vamos de quarentena Felipe, vamos de quarentena Tá difícil Eu não gosto de ficar em casa, a gente fica desesperada Mas eu tô arranjando bastante coisa para fazer Eu arrumei tipo um monte de coisa Nada a ver no meu quarto Tô aprendendo línguas novas Espanhol Tô estudando muito espanhol Agora Tô fazendo um texto Aí eu assisto um pouco de série Então Eu acho que eu já vou começar a ligar para algum de vocês Porque eu não tenho muito o que falar O que vocês estão fazendo na quarentena de vocês Vamos conversar um pouquinho Bye Vocês só dormem e assistem Sério ou vocês fazem tipo coisas produtivas? Uma coisa que eu também tô fazendo bastante é malhar Eu sempre tô Eu sempre vou pro quintal e faço Apesar que eu já não fiz, né? São oito horas já Ups Maris Cárdoa Eu te ligaria com todo amor Mas hoje é dia do fã E você já me viu 50 mil vezes Então Não Tá bebendo vinho E veio na minha live Meu Deus O que tu vai falar? Vai, então tá Tô falando de pedir pra eu cantar Vai Que música que vocês querem que eu canto? Vocês têm que escutar Oh, escolher Sou louca Gente, 19 mil pessoas Socorro Eu amo Vai, escolhe a música aí, galera Nossa, tem um delay, né? Nas mensagens Aí é meio chato Eu fico assim esperando Eu, Lucas e Mari São os meus São meus fãs número um Nossa, quanta música Vou ter que escolher uma Canta Isa Mas eu sempre canto Isa Vocês já me viram cantando Isa demais High School Musical Acho digno Peraí Deixa eu pensar Gente, como que é aquela música da Peraí Deixa eu lembrar Vamos lá I've got to move on and be who I am I just don't belong here I hope you understand We might find a place in this world someday But at least for now I gotta go my way Aê High School Musical Aê, high school music A Sussan tá aqui em casa E ela botou a cabeça E a gente começou a cantar E ela Tá olhando Você tá assistindo, amiga? Não, eu ia zoar você Mas eu tô Entendi Próxima, vai Essa é tudo, né, gente? Essa música é muito dramática Ela nas escadas Assim, ó Muito intenso Adoro Vai, próxima música Escolhe aí Mônica Boa noite Eu tenho que voltar pra você mesmo Tô com saudade Ontem foi seu aniversário Canta menina solta Gente, eu tenho um grande problema Que eu não sei a letra de nenhuma música Eu posso escutar 50 vezes a música Mas eu não sei Então, se eu cantar Eu vou errar tudo Canta em espanhol, gata Hum, tô estudando Mas eu não pensei em nenhuma música Gente, as únicas músicas em espanhol Que eu sei é de violeta Eu amava violeta E nem isso eu sei Tô esperando Músicas, músicas, músicas As sugestões estão muito pesadas Gente, 26 mil pessoas Caramba Às vezes eu não entendo Como acontece isso Todo mundo quer que eu cante Aladim Olha lá Eu tenho medo de errar a letra Entendeu? Eu fico assim, ó Quando eu leio o que vocês falam Eu fico pensando na letra Assim Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar Um mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Acho que é isso Se eu errei Desculpa aí Já tenho plateia Tudo pra mim O mundo ideal Tá aí E a Fefa pediu pra eu cantar Best Part Eu adoro essa música Vamos lá Essa eu acho que eu sei a letra inteira Gente, eu tô toda picada Ai, que saco Tô com umas marcas estranhas No braço Tipo, picada Não dá, gente, cara Para de me picar, bichinhos Que estão no meu quarto Vamos lá You don't know, babe Won't you give yourself to me Won't you give yourself to me Give it all I just wanna see I just wanna see How beautiful you are You know that I see it I know you're a star Where you go Muito profissional Mais forte Sem luz Pouco luz Mais luz Que eu gosto assim Profissional, tá vendo? Profissional Vamos lá Preparados? Calma, faz mesmo Que faz tempo Que eu não ligo pra ninguém Aqui Ah, olha quem tá aparecendo Lobo, Marcelo Lucas, Miller Vocês não Vocês me veem sempre Tem que ser Um fãzão Mas como é que eu vou saber Quem é meu fã? Vai que eu ligo pra um hater Nada a ver Não tem problema Fé Eu ligo e me ignoro Cara, meu recorde de live Sei lá o que é 27 mil pessoas Como assim Tá absurdo Vou até tirar um printzinho Tudo Vai pra um boi Olá, amiga Você acertei Você tá bem, amiga? Meu Deus do céu Tá tudo bem Ela tá chorando Tá tudo bem Você é a Luísa, né? Seu nome Tô Tá em casa? Tô Muito bom Muito bom Quarentena Todo mundo Feliz adufa Amiga Ai, não chore Ô, meu bem Não chore, não Quantos anos Você tem, Luísa? Eu tenho 11 11 Ai, você é uma fofa Obrigada Você é muito fofa, aliás Eu tô aqui De quarentena também E aí, né? Por que não liga pra vocês? Quer fazer alguma pergunta pra mim? Eu não sei Eu tô muito nervosa Não consegue pensar agora Não tem problema nenhum Quem é aquele que tá ali atrás? É minha mãe Oi, tia Eu chamo todo mundo de tia Se eu for invasão Monta essa aqui, ó Lola Oi, princesa Tudo bem? Vou deixar vocês Bom, tá Quer tirar um print? Pra você guardar esse momento Pra sua vida Vamos Calma aí, de novo Rapidinho Obrigada Muito obrigada Imagina, meu amor Queria desejar um feliz dia do fã Muito obrigada Por tudo que você já fez por mim Sempre, viu? Eu fico muito feliz Saber que você Faz parte Dessa família De 2,5 milhões De pessoas E é isso Um beijo Tia Muito obrigada Por tudo Tá bom? Um beijo Amor Tchau, tchau Aê Primeira ligação do dia Feita Aí a gente fala mais um pouquinho E aí a gente vai pra ligação de novo Você viu que bonitinha a Luísa? Ô, olha Central Marcelo, Lucas e Mari Vocês ficam mandando mensagem No nosso grupo Enquanto eu estou fazendo live Aí eu fico distraída Entendeu? Mas pode mandar Porque depois eu vou ler tudo Mas eu fico assim, ó Olá Fica pra gente mandar Ah, obrigada Júlia Você Olha Eu estou tentando ligar Para pessoas que eu nunca vi Nunca conversei Tudo bem que eu não vou saber Sempre Talvez eu li para alguém Que já me viu Mas você já me viu várias vezes também Então não tem problema A gente é amiga já, né? Nem considera mais Mais sua rida Ou é amiga Ai Anny Lembra de mim? Lógico que lembro Você estudou comigo? Minha mãe está vendo a live? Ah, não A mãe do Lucas está vendo a live Anny Quando você vai se reunir com o Anny? Esse Corona, né? Ele que vai decidir Mas por enquanto Eu não vou a lugar nenhum Oi, Eduardo Meu amor Gente, hoje eu bati 2,5 milhões De seguidores no Insta Eu fiquei assim de cara De verdade Não acredito ainda 2,5 milhões de pessoas É muita gente É muita gente Bizarro para mim Muito obrigada Você canta louvor? Eu só sei alguns Mais aqueles assim Que são muito populares Quarentena party Quarentena party Eita, que eu esqueci de responder Meu amigo Oi, Matheus Você está assistindo essa live? Vai Vou ligar para outra pessoa Preparem o coração Porque pode ser você Vai que você nem liga E eu estou aqui fazendo mó drama Ai, fica mexendo os nomes E eu estou tentando ler aqui E Unable to join Tá bom Reasons any Vou ligar para um fan club meu Vai Reasons any Tudo bom Conectando Conectando Aceitou Ai Eu adoro ver a carinha de vocês A live conecta Tudo bem? Tudo Qual é o seu nome, amor? Que só tem o nome do fan club Giovana Giovana Tudo bem, Giovana? Tudo Em casa Eu gostaria de ter todo mundo em casa Orgulho Oi Que legal Ela te ama Ela te ama Eu sou a mãe dela Ela está chorando Ela está chorando Eu estou vendo Você é a mãe dela Sou Ai, eu estou super pegando Menina Ela está morrendo aqui Estou vendo Está saindo Ela está tirando Ela está tirando Ela está tirando Tirei, velho Ai, que legal Foi? Ela está tremendo Não, não Espera aí Ela está tremendo Não está dando conta, não Pronto Tirou? Você vai te tira Aê, arrasamos Que legal Fili Conseguiu? Obrigada, ele Oi Eu também estou te vendo Gia Luca Estou te vendo Feliz Gia Luan Menina Deixa eu te falar Obrigada Pode falar Ela fica Ela fica o tempo inteiro Escutando As suas músicas Gente É o tempo inteiro 24 horas por dia Está certíssima Ela está tremendo Ela está tremendo Ela está tremendo Ela me escutei Ela começou a chorar Eu estava lá no quarto Ela vinha correndo Eu falei Eu vou lá vendo Não estou acreditando Eu vou susto Achando que estava Alguma coisa errada É mesmo Que legal Obrigada Imagina, meu amor Feliz Gia Luan Eu tenho que agradecer muito Deixa eu te falar Obrigada pelo UFC Oi Obrigada a você Qual é o nome daquilo? Você gosta que é mocinho? Josh O tal de Josh Menino Gosta dele? Crush Feliz Não está aqui comigo Mas quem sabe O dia de uma live também Te liga Tá Fala com ele Fala com ele Então falou Com Deus Tchau Um beijo Obrigada Tchau Tchau Ligação número 2 Gente Mamães que estão vendo Essa live Eu chamo todo mundo de tia Se vocês não gostarem De tia Já avisa aqui Beleza? Porque eu não sei Eu acho tia Tia é um jeito De chamar tia Entendeu? Tia Hoje é a Luca Você ainda está aqui? Deixa eu ver Ai Como que vê mesmo? Ai Ah, você está aqui Como está você? Uou Só tem 9 minutos de live, gente Eu acho que vou fazer uns 30 E depois eu bato Porque eu estou com fome Eu preciso comer Jean Meu amor Você sabe, né? Não vou ligar Porque Hoje é dia do fã E você é meu friend Então Mais que amigos Cadê? Ai Friends Vamos fazer uma roda de oração Pela internet Como tem roda de oração? Para quê? Ai Como que tira aqui? Ai Foi Eu Ai Você está de quarentena É, galera Vai Vou aproveitar aqui E usar minha voz Para coisas boas Todo mundo já está sabendo Do surto de coronavírus Essa pandemia aí Desgracenta Que atrapalhou Os planos de todo mundo E Acima de tudo isso Está fazendo mal para as pessoas Óbvio Mas Só queria dizer para vocês Serem muito conscientes E ficarem em casa Em casa Ficarem em casa Nesse momento E não é só sobre Tipo Você pegar o vírus Entendeu? A questão é você ir lá E transmitir para pessoas Que estão No grupo de risco Então Agora é mesmo A gente pensar No coletivo Entendeu? Não ser egoísta Lavem as mãozinhas Passem álcool de gel 70% Tá? Eu fui lá E comprei um monte de álcool de gel E era tudo 68% Tive que comprar outro Foi muito triste Mas é Vocês já sabem todas as medidas Porque vocês viram várias vezes Mas O importante agora É ficar de quarentena em casa Só saiam se for preciso Tá? Tocantinês Hoje a gente está com uma vontade De ir para o norte do Brasil Muita vontade mesmo Esses dias eu falei mesmo Para minha mãe Tipo A culinária Que começou a me chamar A atenção primeiro Depois eu comecei a ver Os lugares Cara Preciso ir mesmo Estou assim E não só em tour Sabe? Eu quero ir Viajar Para ver mesmo Agora esse coro Eu não vou em lugar nenhum Mas Eu queria muito ir E vamos ligar Para outra pessoa Lara Lara Meu amor Você está nessa live Mandando um beijo Aqui para você Nossa Jasmine Tá galera Ninguém Me cala Vamos lá Vou ligar para Rafaela Faz Fatini Vou perguntar para você Como faz o nome Porque eu não sei Oi Oi Tudo bem? Eu não acredito Não acredito Sempre que você Atende Você está assim Não pode colocar A mão no rosto Coronavírus O seu nome é Rafaela Como fala O seu sobrenome Fatini Fatini Aprendi Agora Fatini Tá certo Ih Travou Aí foi Voltou Foi Tá tudo bem? Aham Tá de quarentena também? Não Mas minhas aulas foram canceladas Não tá de quarentena ainda? Vai ficar de quarentena logo Pois é Eu também Ontem eu tive que sair Para fazer algumas coisas Mas eram tipo Necessárias Entendeu? Aí Hoje foi a quarentena oficial O oficial oficial Começou, né? Fiquei o dia inteiro em casa Amanhã Pelo dia Vou ficar o dia inteiro também Sem fazer nada Nada não Vamos fazer essa quarentena produtiva Né? Fiquei estudando espanhol Arrumei meu quarto Que é um milagre do senhor Ai, eu não acredito Que tu aceitou Eu não tô chocada Você que aceitou Eu que te liguei Eu só liguei Pra dizer obrigada mesmo Porque hoje é dia do fã E eu sei o quanto Vocês se esforçam É Cara Tudo Tudo que acontece Tipo Você tem votação Você tá lá votando Tua gente Vocês Sempre tão Enaltecendo a gente Fazendo a gente sorrir Mesmo quando Assim Não é uma ocasião especial Vocês fazem isso todo dia Então Eu realmente tenho Muito, muito, muito A agradecer E eu liguei pra mim Ai, muito obrigada Imagina Quer tirar um print? Eu sempre falo isso Porque às vezes a pessoa esquece Quer? Tá travando Alô Rapaz Sim? Tá Oi? Vamos lá Vamos tirar Vamos tirar o nosso print Vai Ai, tô travando Peraí Tô aqui na pose Foi? Foi? Tá sem som Que saco Mas gente Esse é o momento mais estranho Da live Quando eu fico assim Parada Fazendo coisa Eu não consigo Descutar Eu acho que o seu som Travou Mas você já sabe O que eu tenho a dizer Pra você Muito obrigada De verdade Um beijo Foi um prazer Falar com você Rafaela Agora Não conheço Não conheço Não conheço Essa música Me liga Ih, que brisa Que vocês gostaram Que vocês gostaram Vou cantar Já falei demais Vamos lá Brincadeira Não conheço Feel the rush, let's get close and shout a love Take my hand, it's yours to hold Come together, don't let go Light the sky, burn it up We are young and beautiful Take my hand, it's yours to hold Come together, don't let go Come together, everyone, everyone now Come together on the floor, on the playground Catch the rhythm now, turn the music loud Come together like oh, oh, oh Come together, everyone, everyone now Come together on the floor, on the playground Catch the rhythm now, turn the music loud Come together like oh, oh, oh Aí está, come together 32K nessa live Cara, não tô acreditando, tô fingindo Que os nomes me fazendo assim, ó Sério, tô morta Vamos lá Travou o tempo, tô achando que eu tô aqui só nove minutos Mas não Tudo bem, é só fazer a matemática Olha só a proprietária desse Brasil fazendo live Ai, ai, gente Cara, hoje aconteceu algo muito bizarro Eu saí no Fofocalizando, que é aquele programa da TV, né? Mas assim, é engraçado Porque eu não sei se fica Eu não me acostumo com essas coisas Tipo, todo mundo fala Ué, normal, você é famoso Mas tipo, não, não E aí Eu ganhei um presente muito estranho de um fã Eu ganhei um dente O que eu não entendi muito bem Mas tá Não sei as intenções da pessoa Espero que tenham sido as melhores Que eu sempre acredito nisso Então se foi a melhor, muito obrigada pelo seu dente Mas era um dente Tava com sanguinho e tudo Foi muito engraçado E peculiar E aí eu postei sobre isso Mas foi semana passada E aí essa semana Hoje, né, no caso Saiu lá Fofocalizando que Cantora ganha presente Inusitado de fã E aí eu fiquei assim, ó Uuuuh Então, gente Eu sempre fico impressionada Se eu saio na TV Se eu saio na revista Se eu tiver uma live com 32 mil pessoas assistindo É isso Entendeu? Só agradecer Rostinal do pop Fada dos dentes Eu falei Tô achando que eu sou fada dos dentes Vou ter que deixar a moedinha E o mais engraçado É que a pessoa nem deixa o nome Só tipo Tó aí o dente Cadê os outros Uniders? Os Uniders estão aí Dentro dessa live Agora O Nine-Nine Sai pra casa Mano Mas tem uma coisa muito bizarra Não será que eu falo isso? A Sassá me avisando que a janta tá quase pronta Tá bom, Sassá Já vou comer Tudo Vai Ou você dozinho Que não tem sorte Vou te ligar Porque fiquei com dó agora Ele Porque eu nunca tenho sorte Você tem sorte, amigo? Calma Que eu também Eu acho que às vezes eu não tenho sorte Mas eu tenho sorte Oi, dozinho Oi, dozinho Você falou que nunca tem sorte Tô te provando o contrário Não creio Creia Pode tirar um print? Pode Vamos tirar um print Ai, obrigada Meu Deus Mentira Quantos anos você tem? 16 16? Você é de onde? Oi? Você é de onde? Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro? Delícia Eu tava aí Sei lá quando Mas não faz muito tempo Cara, eu tô tremendo Relaxa, respira Não quero ninguém esmaiar Tá bom? Gente, meu Deus Ah Não sei se você viu eu falando isso pra todo mundo Mas é verdade Eu tô ligando pra vocês pra agradecer Porque hoje é dia do fã E vocês são demais, cara Vocês fazem muito Vocês fazem muito pela gente Eu acho, assim Incrível o amor que vocês têm pela gente Sem nem conhecer Então Queria mandar um beijo de verdade mesmo Fundo do coração Tô agradecendo de verdade E eu mando outro pra você Ah Que gracinha Eu te amo muito, muito, muito É mesmo Eu também te amo Muito obrigada Meu sonho é te conhecer pessoalmente Quem sabe um dia Vamos logo, quem sabe Eu moro aqui, né Mais fácil É Eu ia falar Ah Você tá de quarentena ou não tá? Ai, eu não sei Agora Não tá, né É Peguei no pulo Olha Tente ficar de quarentena Pra gente proteger as pessoas Que estão à nossa volta Tudo bem Eu tô falando assim Mas eu também não tenho Sai de casa Então Eu também tô errada Hoje eu fiquei de quarentena Então é isso Mas é isso Tem que ficar em casa A Rapunzel ficou por 18 anos Na torre Então você consegue Tá bom? Agora é Espera rapidinho Vó Vó, olha com o que eu tô falando Sabe na área de que eu te falei? Eu tô falando com a menina de lá Vó Eu vou chamar meu Deus Oi, vó Tô tremendo, cara Qual o seu nome, vó? Meu nome dela Sumiu Oi? Qual o nome dela? É Sandra Vem cá, vó Vem cá, Sandra Que eu quero falar com a senhora Tudo bem com a senhora? Oi, Lia Oi 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 A senhora é muito fofa Ela é da minha nariz Minha avó Sabe o que minha avó fala? Minha avó fala Que quando eu escuto a música de vocês Ela diz que é a música de maluco Porque a música dela É tudo da década de oitenta Música de maluco? É Mas ela gosta Mas ela gosta Então a senhora é maluca também Juntos Se a senhora gosta É Música de maluco Brincadeira, dona Sandra Foi um prazer Foi um prazer te conhecer também Agora eu já vou O prazer é meu Já vou desligar Porque eu tenho que jantar Tá bom Tomando de fome Então é isso Um beijo Muito obrigada de novo Vamos lá E se cuidem Cuida da dona Sandra Cuida dela Tá bom Beijinho Tchau, tchau E você também Se cuida, viu Tchau Gente, essa foi a última ligação Eu sei que parece que eu liguei pra pouca pessoa Eu acho que eu liguei pra umas quatro pessoas Mas eu realmente preciso comer Mas eu não como faz um tempinho Então é isso, gente Muito obrigada de verdade Sinto muito por não conseguir ligar pra 32 mil pessoas 35 que às vezes aparecem aqui Mas saibam que eu tô mandando muito amor pra cada um E eu realmente sou muito, 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 muito Imensamente grata a todos vocês Porque sem vocês eu não estaria aqui De verdade E às vezes a gente tem as nossas brigas Mas não tem problema Faz parte É como se fosse uma família E é, eu bati dois milhões e meio de pessoas no Instagram também hoje E eu fiquei chocada Então, sei lá Só tenho a agradecer mesmo Muito obrigada Um beijo Todo mundo se cuida, tá? Água em gel Lave as minhas mãos Fiquem em casa E se alimentem bem Bebam bastante água Porque nosso corpo precisa estar bem forte No momento E é isso, gente Muito obrigada por assistirem essa live E eu vou precisar tirar a luz aqui Pra poder desligar a live Um, dois, três e... Tchau